E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e no vídeo de hoje eu queria jogar um pouquinho de Mario Kart com vocês, esse grande, grande clássico do Super Nintendo. Eu escolhi a classe de 100 cilindradas, porque os karts na categoria 100 cilindradas, eles são um pouquinho mais rápidos, e a dificuldade é um pouquinho maior. Faz muito tempo, muitos anos que eu não jogo esse game, e eu queria relembrar um pouquinho dele com vocês, eu sequer lembro da jogabilidade, então mil perdoem se eu não for bem aí. Ui, caraiba, larguei mal pra caramba. Mas então, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Vamos tentar... Ui, droga, moeda, cano, tudo errado. Eu não devia ter pego o Mario, isso sim. Ai, caraca. Meu, a jogabilidade desse jogo, pros padrões atuais, ela tem uma resposta, tipo, bizarra, é muito rápida a resposta. Chega a ser difícil de... Ui, princesa, deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma encostadela por trás em você. Vamos peidar o casco, beleza. Ah, caramba. Não, não. Deixa eu dar uma roubadinha. Ai, caraiba. Sai. Ai, beleza. Olha... Não, beleza, estamos indo bem. Caraca, mas é meio tenso esse jogo. Aí, deixamos uma banana. Tomara que caiam na nossa banana. Última volta, finalmente. Não, mas então, como eu tava falando, o... Eita. Ui, caramba, quase que eu caí na minha própria banana, o que não é muito recomendado, porque isso aí é esquisito. Mas enfim, ganhamos a corrida e eu estava... Olha esse macaco por trás no Mario. Mas enfim, a jogabilidade, ela é um tanto quanto difícil para os padrões atuais, pessoal. A resposta é super rápida. Se vocês tiverem a curiosidade, peguem o jogo, joguem vocês mesmos, que vocês vão perceber o que eu tô falando. Mas é questão de costume, porque quando eu era moleque, eu jogava muito esse jogo. Jogava muito esse jogo com o meu pai. Inclusive, a gente jogava direitinho, tranquilo. Ui, Mario, você tá muito gordo. Olha a velocidade com a qual você largou. Show. Tamo de casco vermelho. Eu adoro a música que tá tocando aqui nessa fase. Tanto que, essa música esteve presente já num dos meus vlogs, num dos meus vídeos no qual eu apareço com a câmera. Ó, tamo indo bem. Eu vou manter o casco vermelho. Sai! Aí. Eu vou manter o casco vermelho, porque aí qualquer coisa a gente dá uma cascada nos adversários. Porque o casco vermelho, ele persegue os adversários. E eu acho sempre muito interessante jogar games antigos, principalmente os... Animal. Você tá que tá, hein, o macacão? Que é isso? Mas, então, eu acho sempre muito interessante jogar games antigos. Ui! Principalmente games tipo Mario Kart, que deram origem a uma série de sucesso. Então, jogos do Mario, Mario Kart, tem o Mario Party. De outras franquias, tem o Crash, Donkey Kong, Metal Gear. Metal Slug, por aí vai. Eu acho sempre muito interessante a gente observar como franquias de sucesso surgiram. Enfim, vamos continuar aqui. A gente tá indo muito bem nessa corrida aqui. Derrapa pra caralho esse piso aqui. Mas tudo bem, já chegamos na última volta. Então, vamos lá. Esse game aqui, vocês podem ver que ele tem um gráfico bastante diferente pros padrões da época do Super Nintendo. Ele tinha todo esse esquema de movimentação 3D. E pra conseguir fazer isso, eu não tenho certeza. Mas, eu dei uma cascada ali no Toad só pra zoar com ele. Mas, enfim. Eu não tenho certeza. Me corrijam se eu estiver errado nos comentários. Mas, pelo que eu bem me lembre, esse jogo aqui, ele utiliza um chip especial no cartucho do Super Nintendo pra poder produzir gráficos meio que em 3D. O padrão da época não era ter uma movimentação que nem a que esse jogo tem. Esse lance meio 3D, com zoom e tal. E pro Super Nintendo ter a capacidade de fazer isso, a Nintendo colocou um chip especial no cartucho. Se eu estiver errado, me desculpem. Mas, eu tenho quase certeza. E, de qualquer forma, essa era uma prática da época. Colocar uns chips diferentes nos cartuchos pra eles ficarem um pouquinho mais fortes. Mais poderosos, né? Enfim. Vamos lá. Tamo indo bem. Tô relembrando o esquema de... Ai, caraiba! O esquema de jogabilidade. Tomara que alguém caia ali no meu... Ai! Ai! Caramba! Quase que eu me ferro. Eu devia ter ido com o Toad, com o Yoshi, que eram os personagens que eu tava acostumado a usar. Fui utilizar o Mario. Ah, alguém caiu no nosso casco lá. E esse Mario é um sapeca. Quase que ele cai pra fora da pista. Eu tô tendo até que tirar o pé do acelerador nas curvas pra conseguir controlar direito. Eu achei bem legal a forma... Ui, caramba! A forma com a qual a Nintendo conseguiu passar o estilo de jogo do Mario pra um jogo de corrida. Então, tem os cenários que lembram os cenários clássicos do Mario. Os inimigos. Todos os personagens. Oh, caramba! Que droga! Caraca, o Toad... Ah, não. O Toad é retardatário. O Toad tá na minha cola. E o Donkey Kong também. Não! Ah, beleza. Bom, vamos ganhar mais uma corrida. Muito simples. Beleza. Vitória. Caraca, o Donkey Kong... Você curtiu ficar atrás do Mario, hein? Ah, que isso? Que que é isso? Beleza. Fomos bem. Nossa última volta foi terrível. Nossa terceira volta foi a melhor volta. Mais rápida. Mas, enfim. Ganhamos. Novamente. Somos líderes aí. E a gente já ganhou o campeonato. A gente já ganhou. Que a gente vai fazer um pontinho. Certeza. Vai ficar entre os quatro primeiros. E o Donkey Kong, pra conseguir empatar com a gente, ele precisa ganhar a corrida. Então a gente já ganhou. Vamos aqui no castelo do Bowser correr um pouquinho. Sossegado. Só comemorar a vitória antes do tempo. Ô Donkey Kong, dá pra você sair um pouquinho das minhas costas? Bom, eu tô com o casco vermelho. Qualquer coisa, eu dou aquela cascada nele. E fica tudo certo. Vamos tomar cuidado aqui pra não cair onde a gente não deve. E a gente tá indo super bem, pessoal. Ui, caramba. Aquele piso diferente ali, ele faz com que o kart escorregue um pouquinho mais. Vamos tomar cuidado com os bichos aqui. Ô droga. Caraca, não é fácil essa jogabilidade. A jogabilidade dos jogos atuais, ela é bem mais simples. Acreditem no Duduzinho. Ui, caramba. Caramba, olha essa precisão, meu. Não, e olha o quão na frente eu não tô em comparação com os outros corredores. Deixa eu usar um pouquinho o turbo, vai. Que ajuda, né? Aí, beleza. Ah, tranquilo. Tamo indo super bem. Ui. Ui. Beleza. Beleza. E eu trago esses gameplays de games antigos. Assim, eu acho uma delícia jogar jogo antigo. E eu sei que tem muita gente que me acompanha. Caraca, o Toad é lento, hein? Meu Deus. Eu sei que tem muita gente que me acompanha. É... E é um pouco, tipo, da geração passada. Das primeiras gerações de games. E tem muita molecada, que eu curto muito, que me acompanha, que tem uma grande oportunidade aí de ver jogos clássicos que marcaram época e que, além de tudo, são excelentes, podem ser jogados ainda hoje em dia. E que mostram a origem de séries famosas, como eu tava falando. Beleza. Jogamos ali um casco no finzinho. Só de despertalhões. É nós. Ganhamos. Nós na fita, mano. E, beleza. Conseguimos. Que é isso. Primeiro lugar. Ganhamos essa corrida. Tranquilo. 10 segundos na frente. Que é isso. Ganhamos bem. 36 pontinhos aí no fim das contas. O Donkey Kong todo abaitolado, que ficava o tempo inteiro tentando ficar atrás do marco. Não por acaso ficou com 24 pontos. E ganhamos o campeonato? Não. Caramba, eu achei que a gente ia ganhar. Ai, caraca. Que fail. Enfim, vamos lá. Eu achava que eram 4 corridas por campeonato. Mas tudo bem. A gente já ganhou essa aqui. Já ganhou o campeonato. Então não tem problema. Vamos pegar as nossas moedas. Assim, a gente pode comprar um presente bem bonito pra princesa. E, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Só alegria. Vamos rapidinho aqui no turbo. Ih, o Donkey Kong não larga do nosso rabo, eu ia falar. Porque é o que melhor encaixa na situação. Falando em encaixar, vamos ficar longe desse Donkey Kong aqui antes que a gente tenha algum tipo de problema. Deixa eu tentar. Ui, caramba, Mario. Fica longe do cano, meu. Que isso. Que isso. Eu não lembro direito. Decoro os caminhos aqui. Ui. Aí, beleza. Desviamos da banana do Donkey Kong. Se é que vocês me entendem. Podemos prosseguir viagem aqui. Beleza. Deixa eu tentar acertar a mira. Uh, garoto. Boa. Sai, banana. Caraca, o Donkey Kong tá muito perto. Tanto que... Ai, ai, não. Não. Ai. Ah. Droga. Eu senti o barulhinho do kart dele perto de mim. Deixa eu... Deixa eu ver. Será que a princesa caiu na nossa... Não, não caiu na nossa banana. Caramba, princesa. Você tá... Que tá, hein. Sai, meu. Ah, não. Droga, eu vou perder a última corrida só porque eu cantei vitória antes do tempo. Mas, enfim. Vamos lá. Vai. Vai, Mario. 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 Vai. Ah, droga. Chegamos em segundo na última corrida, mas ganhamos o campeonato. Deixa o Donkey Kong comemorar um pouquinho. Deixa ele na nossa frente e não atrás da gente que é melhor, né? E vamos ver o resultado final aqui. Aê, segundo lugar. Ganhamos seis pontinhos. 42. Donkey Kong fez 33 e se ferrou, né? Mas eu fiquei frustrado que eu não ganhei a última corrida. A gente vai ser premiado aí pelo peixe voador com o nosso troféu. Bora estourar a champanhe. Explodiu o peixe, não é mesmo? Clássica cena do Mario Kart. Clássica cena do Mario Kart. E, olha só, recebemos parabéns. A gente conseguiu ouro no campeonato das 100 cilindradas. E com isso eu agradeço muito todos que acompanharam o vídeo de hoje. Era um vídeo para a gente relembrar o Mario Kart. É, não, eu quero essa classe. Sim, eu vou só entrar rapidinho no próximo campeonato. Vamos, então, com o Yoshi. É, seu sapeca. Vamos aqui no Flower Cup Race. Só para vocês se lembrarem mais uma corrida que tinha no jogo. Enquanto isso, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Eu agradeço muito todos vocês que acompanharam o vídeo. Se vocês curtiram, não se esqueçam, por favor, de clicar no gostei. De adicionar o vídeo aos favoritos. Dessa forma, vocês me ajudam muito com a avaliação e divulgação do vídeo e do canal. É muito importante fazer isso com os youtubers que vocês curtem. Vamos deixar uma casca de tartaruga ali. Um casco, na verdade, que é casca de banana, casco de tartaruga. Estamos indo super bem. Eu vou só ganhar essa corrida para vocês não ficarem decepcionados. Que eu não fiz a corrida completa. E meu casco está ali ainda. Ah, agora alguém caiu no casco. Mas então, vamos lá. Eu não quero decepcionar ninguém. Então, deixa eu ganhar essa corrida aqui. E vocês podem dizer nos comentários, pessoal, os games clássicos que vocês querem ver no canal. Eu quero ver se eu trago uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, um game clássico aqui. Para a gente curtir. Oh, Luigi! Luigi! Oh, Luigi! Você tirou a minha concentração. Quase que eu bati no casco de tartaruga. E você tirou o meu power-up. Então, eu não gosto de você. Mas, enfim. Ganhamos a corrida. E por aqui ficamos, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam. E é isso aí. Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí